E sejam bem-vindos a mais um Calvonomics, eu não sei se eu vou ficar muito tempo aqui com o Webcam Porque eu tô com uma camisa do Pantera e eu acho que podem me acusar de coisas ruins aí na internet Acontece Mas por falar em Pantera, eu tô aqui com meu querido filho Daiminomics Que eu já tava muito tempo querendo fazer vídeo com ele E com meu outro filho Kaique, que vocês já viram, aí já é figurinha marcada aqui no canal E hoje eu vou fazer um negócio que a galera tava me enchendo o saco pra fazer E pra não coringar, eu chamei uns amigos pra me fazer companhia Porque senão eu ia ir pro programa de TV do Murray e perguntar o que acontece quando a sociedade maltrata um doente mental Não coringar sozinho, né amigo? Exato Olha, sobre o Pantera, Pedro, eu tenho um testemunho aqui pra lá Eu tenho uma camiseta do Pantera, né? Que tem tipo a bandeira confederada nela Bem grande, tá ligado? Eu já fui com ela no setor das ciências humanas aqui do UFR Nossa! Não aconteceu nada, então eu acho que tá de boa É porque você mora no sul, né? Enfim, tem essa? É, tem essa também, né? Eu sou do sulista, né? Eu não fui cancelado lá na faculdade mesmo com esse caminho Eu tô... E hoje eu estou bebendo, né? Peguem seu uísque, seu café Hoje eu tô bebendo a Petra Cerveja puro malte da Serra de Petrópolis Cerveja do Pedro Que dizem que faz mal à saúde Mas eu não tô bebendo cerveja pra fazer bem, né? Senão eu ia no médico, né? Como diriam os jovens, né? Eu quero aumentar a tolerância ao cringe, pô É, aumentar a tolerância ao cringe, né? Dá pra fazer um drink game, mano Depois você tem como alcoólico De tanto ouvir merda Bom, vamo lá É, vamo começar Economista da aula sobre juros Ih, escândalo nas americanas Cês viram o escândalo nas americanas? O problema do valuation falsificado das americanas? Eu vi meio por cima Eu também Mas eu vi que provavelmente a americana vai falir Tipo, vai ser que... Vai ser que ainda Os processos dela vão cessar Bom, por favor Se for mostrar Quando você assistir o vídeo Você compartilha a tela com a gente No Discord Ah é, eu chapeio Eu não tinha compartilhado Tem que compartilhar a tela no Discord também É... Senão qual é a graça da gente cringear Junto Economista da aula, né? Então nós que somos meros estudantes Das ciências econômicas Certa medida autodidatas Vamos dizer Vamos ver o que esse especialista Experiente tem a dizer Especialista em calvície Pera aí Não vou Não, eu tô sendo... É ironia Eu assisto muito Oroxinho Bom, vamo lá É... Ironia e deboche Cês tão assistindo, né? Vamo ver Vê se o áudio tá ok O sistema financeiro Cês ouviram? Tá dando eco? Sim, tá dando eco Pode ser do meu fone E agora? Hã? Ah, o sistema é foda, né, mano? Eu vou mudar Vou mudar Calma aí Eu vou... Cês vão ver todos os meus pornôs aqui Porque eu vou compartilhar a tela inteira Agora vamo ver como fica E agora? Agora sim Agora é bom? Tá, é bom Deixa eu ver aqui no OBS Tá tudo certo Mano, foda que o meu cursor Ele tá parando de aparecer, né? Galera, esse vídeo não vai ter edição não Aqui porque eu tenho preguiça, tá? Pode ser que ele renda alguns cortes Porque eu tô farmando o conteúdo antigo pra repostar depois A cerveja nem fez, nem fez espuma Muita Tá bom, vamo lá? Bora Então vamo embora É a hora do Ron Galiz O sistema financeiro Pra não forçar os empresários A ter aquele horizonte curto de luta Vamos pegar aqui o caso das lojas americanas Ah, eu acho que o que ele vai falar aqui É tipo aquela ideia Muito difundida, erroneamente Na academia de ciências econômicas De que o empresário não corre riscos E não pensa no longo prazo, né? É o famoso sintoma da falta de uma teoria do capital Uma coisa que é comum eles falarem É os mercados incompletos Tipo no Brasil No Brasil A ideia dos mercados incompletos é totalmente infundado Justamente porque você tinha garantias e subsídios ao setor cafeiro Justamente que não valia a pena você correr riscos E investir capital em outros setores de economia Porque você tinha um setor que tinha ganhos garantidos Basicamente É um problema até institucional Sim, você tava criando barreiras de entrada E desviando oportunidades Sim Daí Investir em setores e Um trilhão de barreiras em outros Não, ironicamente Foi uma estagnação que surgiu Das oligarquias tomando conta Na passagem pra república Principalmente quando não era uma república democrática Vambora Essencialmente 20 bilhões 20 bilhões de rentes 0,2% do PIB Em uma empresa Então Esse é um exemplo Eu nunca atanco essa contabilidade social dos caras Falar que é Ah não, é porque dá mil vezes o PIB em uma empresa Mas tipo As atividades da empresa compõem o PIB Tá ligado? Ninguém tava falando sobre isso? Não Ninguém sabia? Bom A gente vai descobrir em breve se alguém sabia Daqui a pouco a gente sabe Mas assim, é no mínimo curioso Que o Sérgio Real Que havia sido indicado pra ser presidente da empresa Em 10 dias ele descobriu um negócio Exato Então assim Em 10 dias ele descobriu algo que a auditoria não descobriu e tal Mas o que essa história mostra É que a organização Por exemplo, se ela for nesse esquema financiarizado Ela obriga o empresário A ter que ter ganho de curto praga Como que ele faz isso? Ele, por exemplo, pode Fazer o que a Americanas fez Que é esconder uma parte do dinheiro Então, só pra explicar As lojas americanas pegavam o empréstimo com o banco Pra pagar os fornecedores Porque ela não produz nada Só pega o produto e põe na loja e vende E esse empréstimo tinha um juro Só que em vez dela colocar na conta bancos Ela colocava na conta fornecedor Como se ela houvesse pago o fornecedor Então ela põe só o valor que foi o valor da compra Então assim, ela pagou Comprou lá um milhão de reais Sei lá, de um salgadinho qualquer que ela vende lá Gastou um milhão de reais e pagou pro cara Só que ela pegou o dinheiro com o banco Eu me pergunto Como que a financiarização causa o cara falsificar a contabilidade? A desonestidade do cara de falsificar a contabilidade Não tem absolutamente nada a ver com a financiarização da economia Eu queria entender qual que é o nexo causal que ele estabelece Pra fazer essa ligação Porque ele simplesmente falou, tá ligado? Simplesmente fez uma asserção Não tem nenhuma justificativa, lógico Eu acredito que aí no caso Tipo A justificativa, né? Acho que aí até dá pra defender até certo ponto Ao menos do jeito que eu tô pensando ali A minha raciocínio dele Aquela parada dos De Dependendo do jeito que o cara maquiou lá A contabilidade da empresa Os analistas que vão realmente investir na Nessa empresa Às vezes pode ser enganado nesse sentido, tá ligado? Então esses juros foram acumulando e bateram 20 bi Isso é o que Isso daí é contabilidade criativa Eu sei até agora E esse é um dos problemas de quando as fraudes ocorrem no setor privado Você só sabe quando a empresa pede recuperação judicial E aí Entram as autoridades lá pra ver o que tá acontecendo É, mas é como se não houvesse contabilidade criativa no setor público também, cara Eu não sei se eu tô maluco Mas eu tenho certeza Tem uma palestra famosa do Marcos Lisboa Onde ele fala literalmente a mesma coisa No caso do Estado Brasileiro É porque o O Roncalha Não gosta do Marcos Lisboa Ele é heterodoxo Não pode Automaticamente se é uma fonte que discordar dele tá errado Entendeu? Ah, verdade É, porque É Cara É o famoso polilogismo Caique, uma vez eu olhei, mano Olhei um vídeo do Roncalha Que eu tinha feito react E eu esqueci de pontuar, cara Que era Acho que era aquele sobre a escola austríaca Que logo no começo do vídeo ele falou assim Ah Inclusive eu pontuei isso na descrição Mano, o cara arroga pra si o título de dono da verdade Tá ligado? Eu não sei se é porque essa galera Tipo Revolucionada tenha Porque ele se diz socialista, né Uma hora ele é desenvolvimentista Depois ele é socialista Eu não entendo qual é a dele, tá ligado? Tanto Keynes Quanto o Roncalha São na verdade Mais liberais São só mais alguns liberais aí Sim É, não Realmente Pra eles tudo que não é comunista Ortodoxo é liberal Mas você pega o Humberto Matos O cara defende a MMT Vai entender Mas tipo O Ron Galícia Mano O Roncalha Ele fez um Ele fez um vídeo Que ele tava Que ele tava falando De investimento público Não, não de investimento público Era um vídeo que ele tava falando Sobre escola austríaca Que ele, mano Ele cometeu os espantalhos mais absurdos Que você pode cometer Tipo, falar que escola austríaca Não considera Exato Não, o que é O que pior ainda É o que eu sempre falo Mano, esse cara é na academia Faz o trabalho sério E depois vem Tipo Faz esse tipo de espantalho De quinta, cara Ele fala assim Ah não Porque escola austríaca Não considera complexidade Escola austríaca Não considera complexidade Tipo, essa é a pedra angular Da escola austríaca É uma maneira Tipo Porque ele Se vê assim Nas teses dele Tipo, ele realmente Ele tem um conhecimento Assim Parece que o O Roncalha É blogueiro Tipo, ele simplesmente Desonesto, tá ligado Não parece que Mesmo pessoa O Roncalha é blogueiro Por isso Por isso que eu falei Que ele era tipo O Olavo da esquerda Porque o Olavo Acadêmico Ele é muito Muito rigoroso Só que ele na internet É o cara que tá falando Que a Pepsi Usa feto abortado De adoçante Tá ligado Então Você entende A diferença A dissociação A dissociação De personalidade Cara É absurdo E O Alucon faz Tipo, tese Sobre Aristóteles Tá ligado Tipo, um bagulho Original Ainda por cima Você dá aquele Mandirbum E pro cara Meter essa É E ele E ele fala Contra ele próprio Tá ligado Aí o Roncalha Ele faz esse tipo De coisa Pra depois fazer Esses espantagens Da escola austríaca Aí depois ele fala Ah, o liberal Porque o liberal Ou ele é desonesto Mas ele também Pode ser Como é que fala Ingênuo Ou seja Ele já parte Do pressuposto Que ele é o detentor Da verdade Tá ligado Eu não sei se é um pouco Dessa Com tanta força Vai estudar Que, Kaique? Eu odeio Esse tipo Com tanta força Vai estudar Pelo amor de Deus É arrogância É arrogância Algum ponto Ou pra defender Às vezes nenhum ponto Mas uma visão de mundo Todo um contexto Ele parte do pressuposto De que a razão Está com ele Sim Sim Exato Essa é a questão Essa é a questão Tipo, ele já chegou No ponto Que ele parte do pressuposto Que ele está certo E até as visões dele Sobre macroeconomia Elas partem de pressupostos Que a gente rechace Que até uns caras de esquerda Rechace Como os neorricardianos Que é a questão Do capital homogêneo Porque assim Pra você ter Essa falácia De que A emissão de moeda Não vai gerar inflação Abaixo do pleno emprego Você precisa necessariamente Partir do pressuposto Que o capital é homogêneo Porque se o capital é homogêneo Os fatores de produção Não humanos Eles vão se adequar Automaticamente De modo que você não considera A heterogeneidade Dos bens de capital Você não considera A diferença E o gargalo Que você tem Entre vários bens de capital Diferentes Tá ligado? Você não considera Isso Você também não considera Que você tem Uma estrutura sequencial Temporal de produção E etc São sintomas Da falta de uma teoria Do capital Entendeu? Então é engraçado Você pegar esses caras Porque Tipo Eles vão falar Um monte de groselha Que parece fazer sentido Mas quando você Entra nos nuances Da história Do pensamento econômico Você vê que o buraco É muito mais embaixo Tá ligado? E que aquele cara Que parece um gênio Da oratória E tudo mais É na verdade O cara Que simplesmente Tá repetindo Um discurso Que há muito tempo Já foi refutado Ao longo das discussões Na história Do pensamento econômico Dita com convicção E com palavras bonitas Parece verdade Sim, ainda mais Quando você não tem treinamento Você não estuda linguista Você não pegou O trívio e o quadrívio Você se encanta Com qualquer coisa Bom, sigamos Porque antes disso Porque antes disso Você não tem conhecimento Do que está acontecendo Se isso aconteceu Você vai olhar Então, por exemplo A estratégia de distribuição De dividendos Na empresa Eles continuaram Dividindo Os três Continuaram Os três líderes ali O Marcel Teles O Jorge Paulo Leman E o Beto Cicupira Se eu não me engano Se a conta Que alguns fizeram É que eles extraíram Trezentos mil milhões De reais em dividendos Em poucos anos E não pagavam Não pagavam Esse troço Foi crescido Enquanto eles estavam lá Empurrou com a barriga Não, mas eles estão falando Estão fazendo o que ele gosta Tá ligado Eles estão Simplesmente se endividando E empurrando com a barriga É a mesma coisa Que o Estado faz Rolando a dívida pública Sim Peraí Peraí Caique Tá bugado o teu som Fala de novo Fala Agora dá pra ouvir Volta E a treta De salvar americanas É que se você fizer isso Você vai estar sinalizando Que Você vai estar estimulando Que Esse tipo de prática Seja Perpetuado e revivido Por outras empresas Sim É teoria dos jogos Tipo A expectativa De que você vai ser salvo Fazendo esse tipo de merda Vai reendossar Esse comportamento Tá ligado Só que o custo Ele não deixa de existir Ele só é repassado Pra população Entendeu Quem que entrou aí O Wesker E aí o Wesker Como vai o Chris Redfield Bom Tranquilo A gente tá reagindo Ao André Ron Calha O foda é que Sempre Ele não É que é um corte Do inteligência ilimitado Ele foi recentemente Ele tá indo em tudo Quanto é podcast Os podcasts Chama esses economistas Da mídia Não os acadêmicos De pegar os caras É que mano Ortodoxos Se os caras forem chamar Um fávaro Da vida Os ortodoxos Eles falam muito Matematiquês E o Fávaro também É arrogante pra caramba Ia ser interessante Ver uma Um debate Entre o fávaro E o E o Ron Calha A gente não sabe Se eles iam discutir Teoria econômica Ou se iam Discutir pra ver Quem tem o maior ego Tá ligado Nossa lógico Entendeu Porque São dois fundamentalistas Do caralho Não brincadeira Brincadeira Mas uma coisa Que eu dou De crédito Pro fávaro Que eu não dou Pro rongalista É a questão Da evidência Que pelo menos Os ortodoxos Tem a Tem a pachorra De pedir evidência Das coisas Que eles estão falando Por mais que Metodologicamente Problemático Os caras buscam A evidência É o do Kaique Tá mesmo Por isso que eu abaixei Não Ali tá vermelho O último Não sei o que É o último Acho que é o seu microfone Do que? Não O OBS Tá Ah é Cês tão vendo O OBS Não É tipo O meu OBS Normalmente Bom Vamos seguir Senão a gente vai perder O fio da meada E eu não quero Colocar 2x Em tese Você tem regras claras De contabilidade É super seguro Tem uma credibilidade Você obriga a empresa A fazer uma auditoria Rigorosa das contas Auditoria externa Teve Teve A PricewaterhouseCoopers Que é a empresa de auditoria Então mesmo com a Com a regulamentação Da contabilidade boa Você não tem como Garantir Porque quem faz as contas É o contador E se você não lançar As coisas corretamente Não vai ter como Adivinhar É um problema De assimetria de informação Sabe Querendo ou não E essa é a pergunta Como que ninguém viu 20 bilhões Não é o tipo de coisa É a grana Pode ser que todos Os contadores Que viram Foram demitidos Não é Que ele falou Que é a auditoria externa Tipo Não é o contador Da empresa Entendeu Pode ser que toda Auditoria externa Que viu Alguém morreu Familiar Sava Dessa É Tipo Poderoso chefão Tá ligado Não confira tão longe Na configuração Amigo Mas é quase impossível Que a gente tá aqui Sem nessa aula Não foi deliberado É fraude Não e dá pra você Comprar também O contador Principalmente Quando você tem Uma burocracia alta É fácil comprar o cara Porque quando você tem Dificuldades Você gera demanda Por facilidades E todo mundo Quer ganhar um dinheirinho De contabilidade De contabilidade Tenha falido Então Gente vamos seguir Senão a gente vai Para Mano A gente já tá Praticamente 20 minutos Tá ligado Não vamos Me loucubrar Muito sobre esse detalhe Vamos ver o que Ele vai falar De economia Esse trio 3G capital Eles já tiveram problemas Com outra empresa Que é a Kraft Heinz Que produz Maionese Caralho Acertei E os mesmos processos Eles maquiavam Redução de custo Maquiavam mesmo Diminuia custo Na caneta Pra parecer que tem Um lucro maior Em dólares Estados Unidos Opa Alguém falou alguma coisa? Não A empresa parece que é conhecida Já por isso Por maquiar É Aí é meio complicado Falava que pagava menos De uma coisa Que ela pagou mais Isso Diminuia custo De maneira Não adequada Na contabilidade Eles vão jogando Em outras coisas Dava um lucro Dava um lucro exorbitante Que melhorava Contabilidade criativa Sei Ah, fala isso Olha que engraçado André Roncalho Economista e colunista Da Folha Ele é especialista Em desenvolvimento E conjuntura O Vilela Como bom pão duro Adora economia Mas engraçado É que ele tá vindo De uma vertente econômica Que justamente Contra o bom senso Do cara Pão duro De um cara que poupa Tá ligado Vamos lá A precificação Do mercado de capitais E assim por diante E aí a CVM A Comissão de Valores Imobiliários Que cuida disso Lá nos Estados Unidos Que chama SEC Descobriu CVM americana Olha isso daí Já seria pelo menos Um alerta amarelo Não quer dizer nada Por conta desse Essa inconsistência contábil Que é como eles chamam Quando ocorre No setor privado Então Por que que isso ocorre Isso não ocorre Só porque os empresários Se ainda mencionam Isso faz parte De um sistema Que é curto prazista Animal Spirits Você chega pra empresa Você fala assim Você tem que me dar retorno Em três meses Você tem que me dar retorno Em poucos anos Aí algumas exceções Aí eu tô falando Marco Posso fazer aquela pergunta Do que veio antes O ovo ou a galinha Será que não são Os incentivos institucionais De um longo passado Desenvolvimentista Do Brasil Que não reforçam O comportamento Curto prazista Ou que o curto prazismo É realmente Algo inerente ao sistema É algo a sua pergunta A famosa A famosa peste Dependência Então é Dependência do caminho Exato A gente tem aqui Pelo amor de Deus Não E esses são os caras Que tipo Os caras que são mais De esquerda na economia Geralmente falam mais De você entender História econômica E é justamente isso Tá ligado Economia institucional Dependência de caminho Dependência Eu acho curioso Que tipo assim Até o próprio Tem um grande respeito Pelo Celso Furtado Ele mesmo aponta Essas paradas No livro dele A informação econômica Do Brasil Inclusive ele cita um caso Que eu acho bem emblemático Que eu acho bem engraçado Que ele usa O efeito cantilom Para explicar razões Do monopólio do Portugal Caraca que da hora Aplicado na Espanha Por que a Espanha faliu Ele usa esses mesmos princípios Estruturas de incentivo Brand Seeking E ele identifica tudo isso É por isso que eu acho Da hora Economia institucional Porque assim Não bastam simplesmente As questões Que a gente entende De microeconomia Ou da microfundamentação Da macroeconomia E etc Mas os incentivos institucionais Inclusive O Furtado Ele tem uma influência Da economia institucionalista Porque ela tá tipo Surgindo na época Tá ligado 1940 Ah Ele trocou ideia Teve um debate Trocou ideia Com o North Com o North Sim, exato Com o North O nome do plano econômico Que teve Que eles discutiram E ele discutiu Foi do Nordeste No Nordeste No Doordeste Inclusive Isso maluco Que essencialmente Era loucura Que não fazia sentido Que você queria estimular Um monte de coisa Que é completamente Na contramão Das tendências Da região Sim O Nordeste No caso Se necessariamente Ignorou O Nordeste Continua uma bosta E o North Ganhou um primeiro novo Depois Sim É É o que aconteceu Que eu sempre falo Por exemplo De você Ter planejado Todo o transporte Todo o planejamento Das cidades Para o transporte rodoviário Quando o transporte Ferroviário É mais eficiente Tá ligado Você mata Um negócio Que você fala Ah isso daqui Foda-se A lucratividade Tá ligado E você E a lucratividade É algo que expressa Os preços Já dizia o Vare Para não citar Nenhum austríaco Para citar Um cara ortodoxo Ele falava Que os preços Expressam o valor Marginal Das coisas Tanto dos Dos bens Quanto dos fatores De produção Quando você ignora Os lucros e perda Sem entender Como que são formados Esses incentivos E a informação Que eles expressam Você comete Esse tipo de erro Você fala Ah não vamos considerar Lucro e tudo mais E aí você pega Alguma coisa Que não vai ter Uma utilidade De longo prazo Para as pessoas Eu estava lendo Um texto Do Anthony Miller Que é um Germano brasileiro Que ele é Daquela patota Dos decanos De economia austríaca No Brasil Junto com o Bira Barbieri Feijó Que ele estava falando Sobre as raízes Neomarxistas Do Da Modern Monetary Theory E aí ele estava falando Que Ricardiana Ricardiana É absurdo Tanto que eu falei Do Humberto De sair da Matrix Ele não é um bom Marxista Tá ligado É exatamente por isso Mas ele estava falando Da MMT O Caique Aí ele estava falando Daquela ideia De que Ah não Investimento gera Superávit Propança Pobre não consegue Poupar e sobreviver Ao mesmo tempo E aí que Os gastos Do governo Iam aumentar A poupança Privada Tudo mais Gerando Um superávit Devido aos investimentos Não importa A queda do déficit Público E equações Diferenciais Até o talo E aí ele não Considera a questão Do efeito Crowding Out Porque ele estava Falando do efeito Crowding Out No artigo Também E também Falou que Considerava A guia Empresarial Do investimento Justamente Para onde Tem demanda Justamente Para onde Os bens São relativamente Mais escassos E aí ele Pensa em termos Puramente quantitativos E ele não Percebe que Assim O fato de você Investir Não te garante Necessariamente Demanda futura Que por isso Que ele fala Que é uma Questão Do Neomarxista Porque ele já Tem a demanda Como dada Entendeu Mas enfim Cara Os caras Estão Estão cometendo O mesmo erro De novo De novo De novo Já tenho Meia hora De vídeo Vai vamos seguir Senão a gente Não vai terminar nunca Esse é o meu padrão Né guys Mas as vezes Tem gente que reclama Vou botar 1.5x Gente que assiste Que reclama 1.5x Vai Para não ficar Inatural Estou só pegando Um exemplo Para dizer o que Nesse exemplo Nos Estados Unidos Você tem empresas Enormes Que não dão lucro Há anos E o mercado de capitais Valoriza muito Essas empresas Que até promessa Não Google Você tem a própria Se não me engano Não sei se faz SpaceX A Tesla Durante muitos anos Não dão lucro E tudo bem Faz parte do jogo Mas assim mesmo Porque ela está prometendo Entregar algo muito Couturo lá na frente É a de Equity Né Não é uma tecnologia nova Eles pegaram o dinheiro 2.5 bilhões Do BNDS Para digitalizar as operações 2.5 bilhões Ou seja Pegaram o dinheiro público Pegaram o dinheiro de vários bancos Era meio que uma Coqueluche Do mercado de financeiro Tinha fundos imobiliários É O que é coqueluche Mano Os termos de velho Né Deixa eu procurar aqui Não que eu desrespeite Deixa eu pegar aqui no celular O que é coqueluche Infecção altamente contagiosa De trato respiratório Fácil prevenção Por meio de vacina Já morreu essa doença Mano Tá falando em 1980 Brincadeira Ron Calha O fundo de debêntures Do Nubank Tinha investido lá Você tinha um monte De pequenos investidores Colocando dinheiro de poupança Ali E de repente Os caras veem uma fraude monumental Que derruba Mais de 90% De as suas ações E não sabe se agora Se a empresa vai se recuperar E aí inicia todo o jogo Eles foram até o judiciário Pedido para bloquear Os recursos da empresa Porque os credores vão correndo Sacar logo esse dinheiro Corrida bancária De um juiz De alguma relação Indireta Com um dos sócios E aí o pessoal nos Estados Unidos Falou Não Vamos trazer esse negócio Para cá Ele aprendeu o curraio Que assim Ele aprendeu o curraio Que assim Prendeu Vamos trazer esse negócio Para os Estados Unidos Porque aqui eu sei Que eu vou ter um julgamento Mais imparcial Eles vão tentar Porque ele tem uma multinacional Mas a parte jurídica Eu não conheço E aí Esse é o sistema Que é um sistema Que a gente chama de extrativista Mas aí O americano O americano Tem um rumo De um bilhão Não Não Essa empresa Ela tem que Encontrar uma maneira De se reestruturar Ela vai chegar Para os credores E vai falar assim Aquilo que eu te devia Em sei lá Um ano Eu vou ter que te pagar Em seis É no caso da Americanas É devo Nego Foda-se Aí fica o brilho Entre os credores Isso tem a ver Com o que ocorreu nos anos 80 Com a gente aqui Como país Você tem uma dívida Aí você chega para o credor E fala Eu tenho que te pagar Tanto nos próximos seis meses Me dá aí cinco anos Aí ele vai falar Não, tudo bem Eu te dou cinco anos Mas você tem que fazer O que eu te falar Para você poder pagar É isso que é recuperação Ela entra na empresa E fala Agora nós não vamos fazer Como vocês fazem Nós vamos reestruturar a dívida Vamos colocar a empresa De pé de novo Possivelmente vai ter que pegar crédito Para poder viabilizar a atividade E poder pagar Os credores Ao longo de um prazo Não existente De pagamento E isso não é perfeito Ixi, acho que o meu pai Está me chamando para comer Vai, vamos terminar Essa porra lá E aqui vem então A dinâmica De gestão empresarial Do CRIO Você lembra Quando eu estava na faculdade Eu tinha um amigo Que trabalhava na Ambeira Agora eu tenho que me lembrar Já era Ambeira Nos inícios dos anos 2000 Já era Ambeira E era uma Domingo, tarde Ele estava lá trabalhando Resultado, resultado, resultado Resultado, resultado Maravilhosa Tinha uma produtora Que a gente pensava Basicamente ser isso para Ambeira Nossa, é verdade Domingo a gente trabalhando Aí ligava Lenny, ferrou Aparece Era uma coisa absurda Isso Lenny Kravitz Eles têm, né Historicamente Essa lógica De serem Estóicos Então eles não precisam Um esgange de beleza Um esquema horizontal Tudo aberto O ambiente do escritório Não é essa aqui Que eles não ia errar É bem novo Ixi, o marco caiu Ele saiu Mas pode voltar muito logo Vamos seguir aqui Então é uma lógica Incrivelmente agressiva De usar a contabilidade Para poder obter resultados rapidamente Então você tem que mostrar Para o mercado Que você está continuamente Produzindo resultados Só que se você está Em um setor Ainda que ela tenha um poder enorme Uma empresa Mil e oitocentas lojas Quarenta mil funcionários Impressiona, né É Mas tem também o limite Do que você pode fazer E aí chega uma hora Que os resultados Não aparecem com o mesmo rigor E aí se o preço das ações cai O valor da empresa cai E aquela dívida Que estava boa De repente fica muito elevada É, mas no curto prazo O que manda Geralmente são mais as emoções Mesmo do que o racional Então isso daí é natural A questão é que Quando uma ação é vendida Você passa a propriedade Para outra pessoa Basicamente Mas a avaliação As empresas podem estar Bem avaliadas E aí que gera oportunidade De um investidor Que tem Que sabe ler O valuation de uma empresa E ir lá comprar E saber que ela tem Um potencial de ganho futuro Muito bom A menos que exista Algo fundamentalmente errado Com os resultados da empresa Por isso que o cara Que estuda Análise fundamentalista Ele tem que estudar contabilidade Para realmente entender O que está acontecendo Com a empresa Assim como no The Great Short O mercado inteiro Estava super avaliando O setor imobiliário Que cresceu devido a um boom Gerado por facilidade de crédito E tudo mais E ele viu que essas empresas Não tinham solvência Que logo menos A tendência ia inverter Então Isso é natural Teve outras empresas Que fizeram Ela tinha um dispositivo De inteligência Não sei se era Inteligência artificial Que reconhecia Quando havia monitoramento Do motor Para mudar a composição Do combustível E parecer mais ambientalmente Responsável E esse é o tipo de corrupção Industrial Porque afeta Fala Gaique O seu gate Você conhece as atentas? Não É o ano que a Volkswagen Quase faliu O S&P 2016 2014 E foi na década De uma década Essencialmente Naquela pira Dos carros elétricos E Possa As organizações Na Califórnia E Em questões geográficas A Califórnia Tem uma Grande Incolulência E Esse é um Complemento muito rígido Em relação a isso E aí os padrões europeus Da Califórnia Tipo, legais Só que são Podentos judiais Sabe? Pessoal de Engenharia Inversão de fluentes Não lembra fácil Sim E aí Tipo assim Na Califórnia Os caras Que é Um Um Estado Mas Os Estados Unidos Eles realmente De dois Dois anos Eles vão lá E fazem Coisa nos Carros E os caras Tipo, iam Vindo dar o seu carro Se você não Seguir a regulamentação Eles criaram Um mecanismo Para identificar A hora que ele Estava Sendo testado E reduzir Tipo, dez vezes A potência Do carro Só para passar Então, tipo Ele estava passando Por dez vezes O Prepedido pela Legislação Estava produzindo Algum coisa de cobre Tipo, um passo toxico Pra caralho Jogando pro ar Coisas que Tipo assim Mesmo sem a legislação Rigorosa Já era Procimático Porque o caralho Estava saindo a fogo Sim E aí descobriram isso Todos os carros Que fazem Dois Da Volkswagen Foram Pesados Foi Deantar E o caralho Quase faliu O caralho O caralho Nossa Deu uma merda Generalizada O caralho Vai parecer muito mais saudável Do que o caralho Exatamente Tem até um livro De um economista Que se chama John Kenneth Galbraith Galbraith Não gosto do Galbraith Mas não é que ele ia falar Do argumento do Galbraith Está importante No estado Quanto no setor privado Facilita que exista Que exista Que exista Corrupção Quando você tem o poder De cima pra baixo Cuja receita Não depende Do atendimento Das necessidades Das pessoas Ou no setor privado Cuja O status Da sua empresa Dentro do mercado Ela depende Exclusivamente De você Continuamente Atender as necessidades Das pessoas Senão você Simplesmente Consome capital Entendeu É uma questão Básica De economia A gente está falando Potencialmente De 40 mil pessoas Que podem perder Seus empregos A gente está falando De uma rede De fornecedores Imagina Você não adoraria Fornecer Para uma empresa Com lojas americanas Imagina Você tem demanda Para 1.800 dólares Eu já cheguei Até uma empresa A gente produziu Um amigo meu Produzinha Caldinho Nessas sopinhas E aí um dia Ele conseguiu Uma reunião Com a Viena Aí eu falei Pô fantástico Era um novinho Eu não entendia nada Fantástico A gente vai entender Vai colocar o preço Lá em cima Eu falei Cara Viena A maior rede De restaurantes Que tem Eles colocam o preço Lá embaixo E te pagam em 90 dias E você dá Graças a Deus Que você vai fornecer Como você vai falar De juros Logo Se ainda Graças a Deus Você conseguiu Aquele contrato Ela tem mais espaço Para se endividar Ela se endivida mais Consegue crescer mais E isso vai gerando Esse ciclo de crescimento Da empresa O que é em geral Com pontinhos normais De temperatura de crescimento Tá taxa O que grandes empresas Tentam fazer Ganhar espaço no mercado E apostar em si mesmo Se você tomar dinheiro Intestado É uma aposta No valor que você vai gerar No futuro Se não ganhar no suficiente É você pagar E o juro daquela dívida E ainda sogar Não é pra você O problema é que Se isso é feito De forma falda lenta Como tudo indica Que foi feito Eu não quero aqui Travar Que foi trabalhado Mas os indícios São importantes Você tá roubando No jogo É assim como Quando você Emite meios de pagamento E moeda Para aumentar A produção futura Quando não existe Uma redução Da preferência temporal E os recursos Acumulados Para serem investidos Os recursos da economia real Para serem investidos Na expansão Do processo produtivo Não estão presentes Você também tá roubando No jogo E aí acontece O que acontece Você tem um efeito Sampone aqui Você tem uma expansão Na estrutura sequencial De produção E essa expansão Não é sustentável Simplesmente porque Você não tem os complementos Necessários Acumulados Simplesmente porque A demanda presente Não aumentou E a receita futura Também não vai compensar Porque a demanda Da futura Também aumentou E aqui vem o problema De como resolver E o que eu queria Colocar com a ver com E até no outro livro Que eu escrevi Eu organizei com Hoje diretor do BNDES O Nelson Barbosa Com o ministro Da planejamento E depois da economia Ele organizou um livro Sobre o BNDES Caralho O Nelson Barbosa Foi aquele cara Que ajudou A enterrar de vez A NMEA da Dilma Impressionante E aí a mina Foi empetimada Quando você tem Problemas na economia Você gera Pressão política Para impedir O presidente De continuar Exercendo o cargo Na história Do Brasil Isso é endêmico Como a gente faria Para pegar o programa Do Biden E trazer aqui para o Brasil Dadas as nossas restrições Um capítulo que eu escrevo Chama Doença Industrial Brasileira E tem exatamente a ver com isso A capacidade dos nossos empresários Dado o nosso ambiente A gente tem uma oportunidade De fazer produtivo de inovação De incorporar tecnologia De investir em ciência Eles são premiados Se não for premiado O cara não vai fazer E aí que tem esse Se é melhor Fechado No mercado Não é Mas para que ele vai inovar Se rende muito mais E deixar o dinheiro pagado Por isso que tudo começa Com o regime maturino Se você tem uma taxa de juros Monumental dessa A 14% Não é que você vai inovar No negócio com isso Você vai investir É E aí Provavelmente vai Continuar naquele papo De que não Você tem que diminuir Taxa de juros Porque aí o cara vai querer Tomar risco Não sei o que Mas a questão fundamental Ainda permanece Você não tem uma teoria Do capital Você não tem uma teoria Do processo produtivo Você só tem aquela Black box Neoclássica E se você não entende Que a poupança É uma faca de dois gumes Que por um lado Você tem Fundos para empréstimo Sendo disponibilizados No mercado de empréstimo Que vai reduzir A taxa de juros E por outro lado Você tem um acúmulo De recursos necessários Para você investir Juntamente com uma Orientação futura Da demanda Que é a questão Da preferência temporal Não adianta Não adianta você ter A redução Da taxa de juros Certo Então se você não tem Uma teoria do capital Você vai continuar Incorrendo nesses pensamentos Simplistas De que não Veja bem É só a gente abaixar A taxa de juros Que o cara vai querer inovar E também você tem que lembrar Que a inovação Não é só uma questão Quantitativa Mas também é uma questão Qualitativa E depende Necessariamente Da demanda E da realização Da demanda futura Certo Olha lá Ah mano Olha os caras Pelo amor de Deus Sério Sério O Romero Vem com esses Vem com esses nick Aí cara Vocês querem derrubar Minha live né Minha live não Meu vídeo Ah mano Pelo amor de Deus Eu vou Eu mudo Eu mudo Eu mudo Eu mudo Calma aí Já fudei o vídeo inteiro Caralho Olha os caras Os caras no discord É muito M word Mano Não dá pra Aí o outro Tá lá O Miguel dá o rabo Aí eu tô fazendo Um vídeo sério Entre os caras na cal Totalmente foda-se Eu vou mudar Pera aí Tá ligado Vou ter que cortar E aí Marco Não me ouvindo? Aham É Tinha caído aqui Na máquina Não cooperou muito Né de boa É agora o O cara Basicamente o que aconteceu Agora é que o Mano do mundo canibal Aqui ele falou Que ah não O Vilela falou assim Ah porque Pra que que o cara Vai querer inovar Se ele pode investir Investir na renda fixa Que ele vai tá ganhando 14% E aí começou Ele deu a deixa Pro rongalista Falar que tem que reduzir Taxa de juros Na caneta Você não sabe Você pode perder Todo o dinheiro Que você investiu Ali E depois ainda Tem a bíblia Pra falar Então Um elemento fundamental A nossa dificuldade De aprender tecnologicamente É que as nossas empresas Elas são sufocadas A taxa de juros A moeda É um sistema de comércio De pagamento Toda vez que você tá fazendo Uma tenessa de pagamento Tem um trem Ah então A gente já vê que Pra ele a moeda É necessariamente Um meio de pagamento A teoria da moeda É um meio de pagamento Ele vai usar A teoria monetária Dos juros No caso Não a teoria De termos reais Sim Que é a nossa Se eu for muito rápido Então é uma promessa Você tem a rede da economia É uma promessa de pagamento Várias promessas de pagamento Sendo feitas entre pessoas O dinheiro em si Não existe em algum lugar Pra você retirar O dinheiro Como a gente conhece É esse tipo de Um conjunto de promessa de pagamento Aí ele tem uma rede Eu acho que ele tá usando A teoria do David Grabber Do dinheiro como origem No débito Que também é algo Que já foi refutado Pelo céu Representação física Ou digital Que pode ser papel moeda Ou a sua conta no banco Com aqueles numerozinhos Você faz o que? Você se libera Dessas divinas O banco me fala que eu tenho Eu acredito que o banco Vai me pagar se eu precisar Eu posso usar isso pra pagar Alguma coisa Eu tenho tudo uma confiança Exatamente É um sistema fiduciário Então isso tá baseado Em confiança Tanto entre pessoas Quanto uma confiança Que você tem no Estado Isso No banco E assim o que eu entendo Então o que que acontece Quando eu tô fazendo Uma promessa de pagamento Entre dois momentos que eu tenho Entre esses dois mementos Existe um prêmio que é pago Que é a taxa do juro Então o dinheiro amanhã É diferente do dinheiro hoje Porque o dinheiro hoje Mais uma taxa do juro E aí o caso Desse compromisso Dessa promessa Vai envolver o risco De não pagamento Vai envolver Deixa eu só lembrar um negócio Teve um vídeo que eu respondi Do Ron Galice Que ele também não conseguiu Me responder Porque ele me mandou Mandou no comentário lá Mas ele não conseguiu Responder esse ponto E o outro ele Simplesmente usou Um argumento utilitário Que não atacou O meu ponto fundamental Ele tinha falado assim Pro Ah não Que não existe esse negócio Na teoria econômica De preferência temporal média Não sei o que E aí eu tinha explicado Naquele vídeo Que a preferência temporal É um negócio que existe E tá em manuais De microeconomia E que é justamente Se manifesta No mercado de Loanable funds Literalmente varia Literalmente varia E que ele não tava entendendo Que o que o Rafael Queria dizer com média Significa que seria Uma resultante de mercado Como uma força resultante Da física Dessas várias interações Individuais Não Mas o legal disso É que Ele rechaçou Completamente O negócio Da preferência temporal E aí depois Ele mostrou Não Tudo bem Entendo Blá 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 Mas assim No vídeo Ele simplesmente Ignorou Falou que Simplesmente não existia Foda-se E o massa Que tipo Essas teorias Que ele apresenta Por exemplo A própria teoria Da preferência Da clickbait Tipo Tem um Digamos assim Um Q De preferência temporal Entregado Tem Ele fala lá Ele fala lá No Agora eu não lembro O capítulo Exatamente Do General Theory Mas ele fala lá Que tipo Ah não quero dizer Que isso aqui é Preferência temporal Mas se você for ver Tipo É uma espécie De preferência temporal É uma É uma manifestação Particular De preferência temporal Sim Manifestação particular De preferência temporal O dinheiro No caso É considerado É considerado O ponto Bem 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 presente No caso Sim E aí no caso Ele tá dando Um exemplo Das notas promissórias E tal Caralho Tá entrando Todo mundo No bagulho De live É por isso Que eu falei Pra gente fazer Na moderação Ah você falou Pra fazer Na moderação Tá Entrei no chat Agora não adianta Tá bom Agora já tá acabando Mas pelo amor de Deus Esse nick Do Romero Foi entancado Vai vamos terminar É que tem um contexto Por trás disso Era uma piada E aí você pegou Uma piada E virou nick Tá Não Pelo contrário Foi uma análise Sobre uma pessoa Muito específica Muito conhecida De um movimento Também bastante conhecido E que eu fui lá E fiz um Um adjetivo Muito contundente Por assim dizer Bom eu vou editar Esse vídeo No Premiere Antes de upar Senão eu vou me fuder Então vamos assistir O resto Claro O problema Depois é Tomar uma judicial Com o YouTube E fuder É não posso Tá bom É melhor Vai vamos matar Aqui O resto Sem reais Ele me fala Tá complicada Eu não sei o que vai acontecer Não vai ver Vou te cobrar Uma taxa Então vamos pegar o exemplo Você chega lá no banco E fala assim Olha eu preciso Vamos pegar aqui Nível Guilela De empreendedor Banco Preciso de um milhão De reais Um milhão De reais Um milhão Eu tenho uma ideia nova É vou fazer um podcast De novo Eu e o André Nós vamos fazer isso Aqui vai bombar Vai beber dinheiro Vai vir o Lene O Lene vai tocar Eu vou tirar o paquito Pra tirar o risco Eu, o Lene e o André Só nós três E aí o banco Olha pra você E fala assim Olha você tem um negócio Bem sucedido Você já tem um curso de renda Você tem um espaço Você apresenta o projeto Ele fala assim Tudo bem Tem a situação macroeconômica Tá instável A taxa de uso está levada Ele olha e fala assim Qual que é a taxa básica É 14% Eles que dão essa taxa Isso Essa taxa básica Da economia Logo De maneira bem simplificada Isso O seu empreendimento Tem que gerar algo a mais Do que 14% Porque senão o banco vai falar Por que eu vou colocar o dinheiro No teu negócio Que tem o risco de dar errado Se eu posso comprar a dívida Do governo e ganhar 14, 100 bilhões Por que não tem isso Porque o governo imprime a moeda Aí você fala assim André Mas se ele imprimir toda a moeda Vai ter inflação Tudo bem Vai ter inflação Mas você terá moeda E quem não tem dívida Olha lá Às vezes eles admitem Veja bem Pelo menos eles admitem Às vezes É correlação Eu já vi ele explicando Porque ele não acha Uma ocultação necessária Sim Sim, lógico É uma pressão inflacionária Não, até o Elias Jabor Falou que Ah não Porque nem o Milton Friedman Dizia que existe um nexo causal Só no longo prazo Mas lógico que é só no longo prazo Porque você tem Porque você tem Efeito Cantillon O Friedman pensa tudo Em termos de proporcionalidade Em termos de equilíbrio final Sim Tática comparada Comparativa Sim Maravilhamente Até tem uma coisa engraçada Tipo Eu lembro Muito bem Quando a gente foi Isso da introdução em economia Daí tinha lá O Mankyo Que tinha o capítulo Do imposto inflacionário No subcapítulo Ele tinha o imposto inflacionário Ah não sei o que Que tirou o poder de compra Pô A gente já conhece a história Só que daí tipo Logo em seguida Tipo ele falava Ele argumentava Que a moeda Era neutra Tá ligado Só que não fazia muito sentido WTF Ele dizia isso Na página anterior Ele justamente falou Que a alteração De propriedade É distribuída De forma diferente É lógico Por causa da inflação Sim E daí ele afirma Seguramente Que ela é neutra E daí ele chama Uma falácia Esqueci agora Que a conota Falácia Da inflação Enfim É muita dissociação Muita dissonância cognitiva Então você está relativamente melhor Do que a pessoa Que não recebeu É isso que tem a ver Com a soberania Do emissor da moeda Você receberá seu dinheiro Se ele vai valer ou não Nós não sabemos De qualquer maneira Você tem essa taxa básica E aí vai vir o risco Ah se ele vai valer ou não Foda-se Então grande merda Você recebeu meu dinheiro Bilela Um risco Pelo que eu entendi Do Paquito Que é o de ser grande É a produtividade Lênin Que reduz o risco Ele olha Por exemplo Está lá agora Chegou o Haddad E falou que vai fazer O ajuste fiscal Mas a gente não está Acreditando muito Então eu vou pôr um risco Aqui Aí é o Schwartz O governo não cumprir Com a palavra dele Vou colocar o risco Do seu setor Não está acreditando muito Porra o Lula Ele falou assim Que não tinha nenhuma Ninguém falando Que o Lula Ia usar o BNDES Para nada Aí o Lula Já tinha falado Na promessa de campanha Tinha falado No plano de governo Falou agora Falou agora E falaram Caralho mano Eu não sei que realidade Esses caras estão Sério Pois Pergunta para o Tucano Que votou nessa porra Ah mano É o liberal arrependido Que não está arrependido Caralho É o liberal Como é que chama O Ah Como é que dizia O Olavo né Ah eu sei Que tem o A figura oculta Que é o Piru atrás Exatamente Essa daí É igual a Dilma Que fala do Criança ter figura oculta O cachorro atrás E esse tem o Piru atrás Galera Eu vou finalizar Esse vídeo Ô Marco Você acha que vale a pena A gente assistir Esses últimos Esses últimos Minutos aqui Ou vamos finalizar Eu já tenho que comer Já minha família Está me esperando Eu não sei se ele vai acrescentar Muita coisa O que vocês acham Também não acredito Acho que é isso Foi um vídeo legal A gente falou de várias coisas Só digo uma coisa Antes de terminar o vídeo Eu passei o vídeo inteiro Olhando ele falar essas coisas Vendo as luzes Que iluminam o cenário Refletindo Nossa Na careca dele Essa careca aí É braba Não estou falando Não sei Bem todo calvo Mas sempre um calvo Exatamente Como diria o Grande mestre Pedro Orico Pedro Linguicinha Nem sempre um calvo Nem sempre um Nem todo calvo Mas sempre um calvo É isso As palavras finais O Marco Palavras finais Não nada Não me acrescentei muito Ainda mais que caiu A droga Não mas foi bom Não ficou muito tempo Você não perdeu muita coisa Enfim Ô Romero Palavras finais Olha Não participei da live Desde o início Mas achei muito Muito interessante Muito ruim Olha os caras Bom guys Eu vou interromper Aqui a gravação E eu vou ter que Editar no Premiere Porque Por motivos óbvios E também porque Algumas coisas a gente enrola Beleza Mas eu não vou cortar A fala de ninguém não Eu só vou Tipo Tentar dar mais Regilizado Beleza É nóis rapaziada É nóis Boraceira E bom Aniversário de São Paulo É nóis rapaziada É nóis rapaziada